Música Fomos solicitados para um fogo em residência aqui na rua Irene Greco Onde a primeira guarnição que chegou foi a unidade de resgate Se deparou com fogo em residência e fogo em lixo Um reciclado que possui no terreno dessa casa aí Música Infelizmente aí ficou só a estrutura da casa de alvenaria As colúnias parem de pé O telhado 90% aí veio a queimar, caiu tudo Já foi feito o trabalho de rescaldo E o local vai ser deixado em segurança Os moradores aí Onde está abandonado faz tempo Essas duas residências aqui, uma do lado da outra Mas não tem informação se possui alguém aí Pelas condições da residência Provavelmente não tem sinal de que alguém estava morando lá Tá arrendando aqui, ó E aí 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 E aí